Eram Alfitano e Bárbara Borges passaram o Réveillon juntos e trocaram muitos selinhos e beijos calientes. Os dois se conheceram em malhação e assim voltaram a se reencontrar em A Fazenda 14. Apesar de todo envolvimento, negaram qualquer chance de namoro. A troca de beijinhos começou ainda dentro do confinamento para quem não lembra, quando os dois comemoraram o fato de estarem na final do programa. Agora ao saírem do programa, os dois afirmaram, ou melhor, reforçaram que continuaria sendo amigos. Além disso, falaram que o selinho que aconteceu dentro da piscina foi algo muito inocente. Deolane Bezerra apontou o romance por diversas vezes, porque segundo ela, achava estranho que os dois dividissem a mesma cama. Durante a última semana, Irã e Bárbara foram jantar no Rio de Janeiro, ao lado de André e Drica Marinho. De acordo com a colunista Fábio Oliveira, os dois então foram vistos ao beijos e não havia nenhum vídeo com os relatos registrados. Aí não tinha como provar se realmente os dois estavam juntos ou não. Só que ontem, no domingo, dia 1º, a Babi resolveu expor para o público e disse que sim, estar namorando sério com o Irã Malfitano. Agora, logo que a Babi anunciou o relacionamento com o Irã Malfitano, teve aqueles que apoiaram e desejaram até mesmo felicidades para o casal. Mas teve também quem apontasse coisas ruins. Por exemplo, o internauta disse, bom, Irã Malfitano só estar com a Babi pelo prêmio do reality show que ela ganhou. Isso aí é jogo baixo. Assim disse aí, pessoal, um apontando que o Irã estaria com a Babi por interesse próprio, pela Babi ter ficado milionária aí num reality show. Mas será que isso é verdade, pessoal? Será que o Irã está só com a Babi aí por conta do dinheiro? Mas agora, quais são as suas opiniões? Vocês acham que Irã Malfitano estar com a Babi porque gosta mesmo dela ou porque está querendo dar o golpe do baú aí, pessoal? O jogo baixo. Então já comente logo aqui abaixo deste vídeo.